Eu sou Diomaro Orteço do canal As Plantas Têm Nome e hoje eu vou mostrar para vocês esta linda Exórias, né? Coisa linda, seca viva maravilha, nós estamos aqui de frente ao primeiro batalhão de engenharia e é uma maravilha aqui, olha só a frente dele, vem comigo sai da frente aí está desativada, coisa linda aqui, centro turístico coisa linda mais exórias mais exórias cerca viva de volta e mais uma vez aqui a praça, olha lá praça histórica de Santa Cruz nós somos aqui de Santa Cruz, Rio de Janeiro Santa Cruz de Campo Grande nós estamos aqui em Santa Cruz do Rio de Janeiro e e aqui nós encerramos nós encerramos esse vídeo pedindo a você que dê um like e se assina assina no canal e um joinha tudo de bom para vocês e a natura